Na lembrança do passado o amor perdido É o que me faz ficar tão triste assim Foram tantos desenganos, foram tantos planos Que aos poucos vi chegar o fim Seu olhar tão triste foi o que faltava E o meu lindo sonho se acabou Ai, 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 tenho muitos amigos E mil coisas que nunca tive Porém vivo só sem o seu calor Ai, 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 já não tenho Seu corpo, seu carinho Me faltam seus beijos O amor que não sempre dá Os amigos me perguntam se ainda Existe a esperança de poder voltar Eu respondo muito triste Estou desesperada Porque só ele quero amar Lembro aquela tarde Quando ele me disse Um adeus, um beijo e nada mais Ai, 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 ai Tenho muitos amigos E mil coisas que nunca tive Porém vivo só sem o seu calor Ai, 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 ai Já não tenho seu corpo Seu carinho Me faltam seus beijos No amor que não soube dar Ai, 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 ai Tenho muitos amigos E mil coisas que nunca tive Porém vivo só sem o seu calor Ai, 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 ai Já não tenho seu corpo Seu carinho Me faltam seus beijos No amor que não soube dar Ai, 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 ai Tenho muitos amigos E mil coisas que nunca tive E ai, 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 ai